Fala galera, canaia tutoriais na área mais uma vez. Galera, hoje eu estou aqui para ensinar a vocês como vocês verem se vocês tem direito ao abono salarial. É muito fácil utilizando a carteira de trabalho digital. Para quem não tem a carteira de trabalho digital instalada aí no seu Android. Esse vídeo aqui é para Android, tá pessoal? Lembrando disso. É só você vir aqui na Play Store. Aqui você vai escrever carteira de trabalho digital. A minha já está instalada aqui, ó. Carteira de trabalho digital. Vocês instalem. Espera aparecer abrir. Ela vai aparecer dessa forma para vocês. Você vem entrar. Aqui entrar você vai colocar o seu CPF. Aqui você coloque a sua senha. Lembrando, pessoal, que a sua senha precisa, caso você já seja cadastrado, galera. Lembrando aqui para você que precisa de uma letra maiúscula, certo? E de um símbolo. Seja ele hashtag, é arroba. Então vocês lembrem aí o que vocês colocaram. Se vocês não lembrarem, você vem aqui, ó. Esqueci minha senha. E assim vocês vão conseguir recuperar a senha de vocês, tá? Eu vou colocar a minha aqui. Já entrei aqui, pessoal, na minha carteira de trabalho digital. Aqui agora é muito simples, pessoal. Vocês vêm aqui embaixo em benefício. E aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Abono salarial. Confira se você está habilitado a receber o benefício ou calendário de pagamento do exercício. Ó, eu, galera, como sou autônomo, não tenho aqui, né? Então, está escrito não habilitado. Para você aí, vai aparecer, para quem tem direito, na verdade, né? Vai aparecer aí quanto você vai receber e o calendário de quando vai receber. Beleza, pessoal? Então é assim que você fica sabendo se você tem direito ou não ao abono salarial. Muito simples aqui pela carteira de trabalho. Então, eu estou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe de ouvir, compartilha, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para não perder vídeos novos. Vai ter vídeos novos aí também para vocês, pessoal. E até a próxima. Falou! Falou! Falou!